Fazer um agradecimento aos profissionais de saúde do nosso município, que estão dando o seu melhor, estão dando o seu máximo. Profissionais de saúde que trabalham diariamente nas nossas unidades básicas de saúde, no nosso SAMU, no PAN, nas UPAs, nos hospitais privados, hospitais regionais, em toda a nossa rede de saúde. Muito obrigado. Obrigado pelo compromisso. Obrigado pela força. Obrigado por estarem há mais de um ano sem retirarem férias, sem gozarem nenhum dos benefícios de afastamento, para estarem dedicados tão somente dentro das UPAs, dentro dos hospitais, dentro dos leitos de UTI, estarem lá, vivenciando há mais de um ano esse momento tão difícil.